Loja Memorial Camisas. Lá você encontra camisas do seu clube favorito com preço muito bom. Link da loja está na descrição do vídeo. Opa! Uma entrada criminosa agora. Vamos ver de novo aí, ó. Meu Deus! Tá cartão vermelho direto. Uma entrada criminosa, né? Aí está o inconformismo do carinho. Aplicativo Footmaster. Nesse aplicativo você anota quantos gols e quantas assistências você fez em um jogo. O link do aplicativo está na descrição do vídeo.